Olá, 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 sagitarianos e sagitarianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Para aqueles e aqueles de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculita. Sou o fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e eu trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de sagitário. Lembrando, a grande maioria de vocês já sabem, essa leitura muito me interessa. Afinal, eu tenho a minha lua e mais dois aspectos em sagitário, então essa leitura muito serve para mim, né, na maioria das vezes. Então, gratidão, eu já estava ansioso para fazer, peço desculpas para vocês pela demora, mas é que eu tive meus problemas na internet, mas estava solucionado e agora estou fazendo um vídeo para vocês, tá? São leituras coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, como eu falei, nem sempre ressoa comigo também, tá? Pegue para você somente aquele que é seu e assista também o seu signo ascendente e o seu signo lunar, ok? Queridas almas infinitas de lua, essa leitura de relação de atinada, a quem possui só o Lua ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de sagitário. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de sagitário, ou se você está aqui para saber de um sagitário ou de uma sagitário, posso sim estar falando com você, ok? Queridas almas infinitas de lua, deixa seu like, inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, além de fundamental, é importantíssima para que o canal continue crescendo, que o canal continue sendo reconhecido e recomendado pelo YouTube e, claro, assim, mais e mais pessoas têm acesso a essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade, ok? Queridas almas infinitas de lua, para você que tem desejo aí de uma consulta particular comigo, meu contato está nesse último vídeo, é só me chamar e fazer o agendamento e convido vocês também a me seguirem lá no Instagram, lá eu posto algumas reflexões, eu coloco algumas coisas bem interessantes também, ok? Bom, bora lá, então. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito do Criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, salve toda egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade, salve o universo, salve a presença eu sou de cada uma dessas pessoas conectadas a essa leitura, vamos lá, universo quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações para o coletivo do signo de Sagittário para os próximos dias, o que Sagittarianos e Sagittarianas precisam saber, o que Sagittarianos e Sagittarianas precisam fazer e o que Sagittarianos e Sagittarianas podem esperar dos próximos dias. Uh, uau! Só se te doutes e a Rainha de Copas, nove de ouro. É preciso que vocês ouçam a intuição de vocês, tá? É preciso também que vocês cunhem o passado de vocês, tá? Nós temos aqui, a Arta Servetisa é alguém que fala que, assim, é hora de enterrar o passado, é hora de viver o aqui e o agora. A Rainha de Copas fala de cura emocional, fala de manifestar mais gratidão, de prestar atenção também na intuição. Então, essas duas cartas aqui falam sobre você prestar atenção e, principalmente, né? Para que vocês trabalhem realmente aí o teu subconsciente, né? Trabalhe com as energias ocultas de forma íntegra, íntegra, divina, lógico, né? Mas que prestem atenção na intuição e, principalmente, existe um fruto maduro prestes a chegar para você, mas vocês têm que acreditar piamente que vocês merecem, né? Aqui há uma energia de não merecimento e vocês precisam trabalhar isso. Isso, né, ocasionado muito em função de algumas... de alguns eventos que ocorreram no passado de vocês. E aí vocês precisam trabalhar, parar de ficar vibrando nesse passado, olhar para o aqui e agora, acreditar que você merece o fruto maduro, acreditar que você merece essa recompensa, que você merece, né? Esse ganho, isso que chega para vocês, porque isso que vem para vocês, ao contrário, por exemplo, de um Ais de Ouro, que fala de um universo trazendo o que é destinado ou trazendo como presente, aqui é vocês, né, colhendo um fruto maduro de uma semente que foram vocês mesmos que plantaram. E aqui, quando você cuida do teu emocional, quando você cuida daquilo que está no seu inconsciente, que está no oculto, você, né, está semeando, regando, trabalhando essa semente para ela germinar e trazer esse fruto maduro. Então é muito importante que esteja trabalhado e assim, urgentemente, né, o passado de vocês. Tem duas casas aqui falando, né? O passado de vocês aí que feriu o emocional e precisa ser trabalhado, precisa curar essa energia aí, tá? Presta atenção, principalmente na sua infissão. Aqui nós podemos estar falando tanto de relações afetivas amorosas, como de profissional financeiro, como de familiar, tá? Às vezes o trauma foi familiar, às vezes o trauma é profissional, enfim. Seja lá qual é essa questão do passado que ainda perturba você de alguma maneira. É preciso que traga-se essa energia para a luz, para que ela se dissolva, para que ela se desintegre, para que você cure aí o teu interior. Preste atenção nas energias do culto. Busque estudar, né, sobre as energias do culto. Busque estudar sobre você, né? Busque estudar, entender o que está acontecendo. Muitos de vocês podem carregar aí uma energia de não merecimento que vem até, inclusive, de outras vidas. A sacerdotisa, ela fala de um passado que não tem limite. Não precisa ser necessariamente dessa vida, mas podemos estar falando aí e a maioria de vocês está com problemas, está com desafios, né? Estão enfrentando algumas questões na sua vida por não se sentirem merecedores. Felipe, mas eu sinto que eu mereço. Tá, é o que você está falando. Mas será que no teu inconsciente essa afirmativa também é válida? Será que o seu inconsciente está em total ressonância com o seu consciente? Então, aqui a gente precisa olhar para isso porque nós estamos falando de questões que estão no inconsciente, estão em oculto aí e que você não está percebendo, tá? Vamos lá para a leitura. Eu acho que eu já falei demais, só para variar. Mas bora lá. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, energia. É o que eu estou falando, tá? Muitos de vocês aí, ó, precisando buscar, né? O alimento dentro de vocês. Muitos de vocês precisando buscar autoconhecimento. É necessário que se medite, né? E principalmente, que se busque realmente autoconhecimento, busque entendimento, busque curar tudo isso. Por quê? Porque tem um cinco de copas aí, tem uma lamentação, tem aí um sentimento de vítima, tem, de repente, um drama, tem, de repente, um chorar o leite derramado, né? Tem aí, de repente, um desapontamento, né? Por essas taças terem tombado. Mas perceba, ainda tem duas taças cheias aqui. Nem tudo está perdido. Basta que você olhe para si. Basta que você procure o autoconhecimento, que você busque por sabedoria. Porque aí você vai entender que as coisas aconteceram como que aconteceram. E você vai entender que esses cinco de copas eram melhores que poderiam ter acontecido naquele momento. Esse desafontamento, esse desafio, esse leite que caiu das taças era o que precisava acontecer, porque isso ia trazer a você força, discernimento, sabedoria para o que vem chegar. Porque a partir do momento que você trabalha esse cinco de copas, você acelera o processo daquilo que você está esperando e vem aí sucesso. Vem aí abundância a ponto de você poder doar. Então, presta atenção, olha para essa energia, olha para aquilo que está dentro de você com sinceridade, com honestidade. olhe para você com verdade, pense se você está realmente aí vibrando aquilo que você realmente merece, se você realmente está em ressonância com aquilo que é predestinado a você. energia para sagitário. E aí, eu tenho um três de ouro, só que clareado por um oito de espada. Para você que já está numa relação, é como se você se sentisse aprisionado dentro dessa relação. Para você que está solteiro, você manifesta, você deseja uma relação, mas você se sente aprisionado. aprisionado, mas temos umas outras pessoas aí, algumas outras energias que me falam de uma parceria surgindo, de um trabalho em equipe que você faz junto a uma outra pessoa, seja isso no campo profissional financeiro, seja no campo de relacionamento afetivo amoroso, mas nós temos uma energia aqui de você expandindo o seu ser, expandindo a sua realidade e você saindo dessa prisão, você saindo desse aprisionamento, você conseguindo, através de um trabalho de equipe, através de uma expansão de criatividade, de comunicação, você sair. Eu vejo, inclusive, a sua questão, a sua área material se expandindo. Eu vejo aqui uma parceria muito próspera acontecendo na sua vida que te tira de uma energia de aprisionamento e onde você consegue começar a construir algo de verdade, algo sólido, algo com base, mas é necessário, mais uma vez, o estudo. Busque estudar, busque se dedicar nesse momento a você, a você. Antes de procurar qualquer parceria, qualquer relacionamento, qualquer coisa, busque esse autoconhecimento para que você entenda quem é você, o que você quer, o que você merece, o que você deseja, o que você gosta, o que você não gosta, para você saber realmente quem é você, ok? Energia para o coletivo e aí, pão, gratidão. E aí, tudo isso traz o que a você? Autoconfiança, autovalorização, onde você não aceita nada menos do que aquilo que você merece, onde você só aceita junto contigo aquilo que realmente está na mesma vibração que você. Não adianta você buscar a querer com sede ao pote encontrar algumas alternativas porque, de repente, pode ser que você se anule. E aqui, o universo fala confie em você. Você é uma rainha de escuro. Confie em você. Vem estabilidade, vem segurança. Eu vejo você, inclusive, a partir do momento que você segue as orientações, você alcançando essa segurança material, esse conforto, você sendo valorizado, valorizada como você realmente merece, como você realmente acredita. E isso acontece de maneira muito rápida, as coisas começam a se movimentar muito rápido. As coisas começam a partir do momento que você faz, que você segue as orientações, que você faz da sua parte. O universo traz movimentos, velocidade, em direção ao seu triunfo. E aí, temos as estrelas aqui, falando de você alcançando aquilo que é predestinado a você. Bom momento chegando. Tenha esperança, confie no seu guia, nos seus mentores, na espiritualidade que te acompanha, está junto com você. E agora, por mais exalto que você esteja, não desista que você está quase chegando no momento em que as coisas vão se equilibrar, as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar na sua vida. Mas procure, mais uma vez, ouça a sua intuição, olhe para as suas sombras, olhe para quem está em oculto, procure investigar o que está escondido aí no teu inconsciente que te trava, que te bloqueia, que te impede de realizar o seu sonho, o seu desejo, para que você alcance a plenitude, a prosperidade, a realização que você realmente merece. Uau! Gratidão, universo! Salve, universo! Salve a luz! Salve o amor! Salve o grande Espírito e o Criador! Divina Presença eu sou! Deus, deusa! Salve toda a egrégora de luz, de amor, de cura, de paz, de prosperidade! Salve o Tauru e o Tauru e o Tauru quais são as energias mais que precisam ser transmitidas às sagitarianas e às sagitarianas. uau, hein, galera? Gratidão, universo! Salve o universo! Salve a luz! Salve o amor! Salve o grande Espírito e o Criador! Divina Presença e o seu sonho! Salve! Salve! Energias para o coletivo de sagitário! Rainha de Copa de novo! E aí, a partir do momento que você cura o seu emocional e que você acredita que você merece o melhor, que você merece prosperar, que você merece tudo de melhor que existe nesse universo, aí sim, vem aí uma energia com velocidade, com intensidade, com paixão, com entusiasmo, com empolgação para você. A única coisa que você precisa fazer é buscar essa cura emocional. Para outros aqui, nós temos uma energia de você seguir a sua intuição, para você ter entendimento e compreensão do que é essa energia que está vindo ao encontro de vocês e é uma energia rápida, não demora. Então, presta atenção, presta atenção para muitos aí, mas, por exemplo, está falando de alguém que chega de uma maneira avançaladora, rápida, mas da mesma intensidade que chega, vai, tá? Então, nós temos uma energia aqui da necessidade de você ouvir essa intuição, de você curar esse seu emocional para que você entenda e compreenda essa energia de intensidade que chega até você trazendo mudança. Olha o 2 de ouro de novo, né? Trazendo mudança. Pode ter mudança para bem, pode ter mudança para ruim. Aqui, o universo te convida a prestar atenção e principalmente ouvir a sua intuição. Vamos lá. Salve o universo, salve a luz. Opa! E aqui, o set de espadas, né? Seja esperto, seja esperta, né? Procure pensar nas suas estratégias, pensar naquilo que você quer, como você quer, né? Tome cuidado, presta atenção se você está sendo excessivamente cauteloso ou pouco cauteloso, cautelosa, tá? Porque tem uma comunicação, tem uma energia vindo até você. Tem uma energia vindo até você que te deixa, de certa forma, aí apreensivo, apreensiva, que te faz, te faz mudar de ideia, mudar, mudar a sua estratégia, a maneira de agir, a maneira de fazer as coisas. e nós estamos falando aqui sobre um cavaleiro de copas, sobre alguém que chega ofertando alguma coisa pra ti, né? E aí, preste atenção, preste atenção, o set de espadas me fala muito sobre você prestar atenção. Se realmente é bom, você vai precisar mudar as estratégias. Se não é bom, você vai precisar mudar as estratégias. Aqui, há necessidade de você revisar algumas coisas, algumas energias, principalmente a partir do momento que você busca esse autoconhecimento e você se conhece de verdade. E aí, você consegue entender. Porque quando a gente se conhece, a gente se ama, a gente consegue entender as coisas com muito mais clareza, com muito mais objetividade. E aqui, há necessidade de uma ação, há necessidade de uma providência em relação a essa energia, há necessidade de uma ação, de uma decisão, de um fazer. Tá? Vamos lá. Mais uma energia. Gratidão, universo. Gratidão, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande pericador. Pularam duas energias. A justiça e o cavaleiro de pau. Clareado por quem? Clareado. Uau! Gratidão, universo. E aí, nós temos uma energia de equilíbrio, nós temos uma energia onde a justiça divina se faz presente, onde você alcança os objetivos com velocidade, só que é preciso coragem, é preciso foco. porque tem uma roda fortuna aí, há uma mudança repentina, há uma transformação, há uma roda girando aí na vida de vocês. Há uma energia aqui e eu vejo vocês alcançando, eu vejo vocês com coragem e é preciso coragem, é preciso que vocês reconheçam, percebam, vejam o brilho que vocês possuem, o brilho que vocês emanam, porque você, eu estou falando com um sagitariano que estão presença, que por onde passam, as pessoas olham, as pessoas percebem, você é uma pessoa notável e eu vejo que aqui você precisa acreditar nesse brilho, você precisa focar no seu objetivo, focar nas transformações, ter coragem, não ter medo da sua sombra, dos seus leões e simplesmente enfrentar, focando sempre na solução e não no problema e as coisas se equilibram e a partir do momento que você se equilibra e você foca naquilo que você realmente quer, a roda gira, as coisas acontecem e uma grande transformação muito positiva, muito maravilhosa, muito incrível acontece na sua vida, né? Trazendo aí, de repente aí, o início da construção de um sonho. Para alguns aqui que estão perdidos em alguma energia, pode ter que essa roda da fortuna venha aqui para desfazer uma grande ilusão ou uma grande desilusão, ok? Presta atenção nessa energia porque está incrível. Vem uma mudança repentina aí, maravilhosa para vocês, três de ouro, rainha de ouro, a carruagem, nós temos algo muito, muito positivo, mas aqui há a necessidade para sagitarianos e sagitarianas prestar atenção, curarem algumas coisas, reconhecerem, sentirem que realmente merecem a prosperidade para que as coisas realmente fluam e aconteçam nas suas vidas, ok? Energia para o coletivo sagitario, salve, opa, nove de espadas, tá? Nove de espadas. E aí, sagitarianas, né? Nós temos a energia aqui de você focar realmente na solução. Aqui tem um monte de pássaros negros, mas tem um pássaro branco, tem uma solução, tem uma luz no fim do túnel, é hora de parar de ficar pensando pior, né? É hora de algumas coisas serem ressignificadas, né? E assim, aqui, principalmente nessa caixa da torre, desse deck, e principalmente tendo como clareamento o sol, o uau, né? gratidão, universo, e não vou nem falar para você o que tem aqui embaixo, mas vocês vão saber o que eu vou falar. Mas aqui é hora de você parar de ficar pensando no pior. É hora realmente aí de você começar a focar na solução, porque você está no momento, sagitário, de construção, de transformação. Você já passou pela torre. E agora é momento de você construir, alçar novos voos, porque tem iluminação, tem sucesso aí no seu campo, né? E provavelmente aí para muitos aí tem um novo amor. Alguém que vem para formar uma família com vocês, alguém que vem para realmente trazer uma perspectiva de futuro incrível, para trazer um novo horizonte, tem algo incrível aí na sua vida. Só que você precisa sair do muro, sair dessa energia de autopedade, de lamentação, deixar passado para trás e realmente trabalhar e acreditar que você merece tudo isso. Porque se você não acreditar, olha isso, olha essa combinação de cartas. O sol, o dois de copas, o dez de copas e o três de pau. Tem muita gente mudando de casa, tem gente que vai embora, tem gente que vai buscar o novo ar, tem gente que vai aí buscar uma nova solução, tem gente que vai buscar construir sua vida em outro lugar. só que você, Sagittariano, precisa parar de ficar pensando pior, precisa realmente aí focar nessa construção, porque agora você vai construir algo com base, com solidez, algo que vai trazer para você sucesso, equilíbrio emocional, harmonia emocional e para muitos aí, um amor, um novo amor com quem você vai construir sua família. Acredite, acredite, a perspectiva de futuro para você são muito, muito positivas, mas aí presta atenção nessa leitura para que você consiga entender o que realmente de fato é para você, porque vem aí uma grande transformação. Essa torre, ela tem um monte de borboletas, é você se reconstruindo, é você se levantando, é você construindo o seu castelo com uma base sólida. Você só precisa seguir as orientações, não adianta só esperar que as coisas aconteçam, se você não fizer essa parte, não vai fazer essa parte e autoconhecimento, dói. Buscar o crescimento, dói, mas dói porque na verdade você está fazendo uma cirurgia naquele monte de feridas e dói para depois nunca mais doer e é por isso que é tão importante o autoconhecimento para que a gente reconheça e entenda um monte de coisa porque aí fica muito mais fácil para lidar com as situações e fazer diversidade da vida. É sobre isso, amor próprio. Se você não se ama, sinto muito, ninguém vai te amar porque é de dentro para fora. Você precisa se amar verdadeiramente e estar disposto a pagar qualquer preço para que você tenha somente aquilo que você merece. É lógico que qualquer preço é divino, pelo amor de Deus, não vai matar ninguém, pelo amor de Deus, poxa vida. mas bora para cima. Salve cigano, salve cigano, salve santa saracalho, tchau, salve todo o egrégoro de luz, salve todo o egrégoro de amor, salve todo o povo do oriente, povo da alegria, povo da prosperidade, povo da felicidade. Salve cigano, Pablo, salve. Vamos lá, pessoal. Energia para o coletivo de sagensário. Uau! Gente do céu, hein? Que energia é essa? Meu Deus! já te dão, Inverso. Salve Inverso. Salve a luz, salve o amor. Uau! Tem novidade chegando aí na sua vida aí, trazida pela espiritualidade, Tem uma transformação aqui, tá? É hora de amadurecer aí os seus pensamentos, pensar, tá? Tem uma novidade chegando na sua vida após uma finalização, tem uma finalização aí e essa novidade chega logo após que essa finalização tem transformação, é hora de você enterrar o seu passado, né? Enterrar e se desfazer, né? De qualquer coisa que é tóxica na sua vida. Vem uma transformação, vem um crescimento, um desenvolvimento e tudo guiado, né? Pela sua espiritualidade, trazido pela sua espiritualidade, né? Presta atenção que essa finalização é a chave pra você receber o teu fruto maduro, aquilo que realmente você merece. Então, se ame, busque esse autoconhecimento, faça o que tem que ser feito. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Temos aqui alguém que ajuda você a superar alguns obstáculos, né? Temos um novo início, tá? Pode haver aí alguns obstáculos, pode haver algumas turbulências, mas existe aqui uma surpresa, alguém que chega, alguém que começa a se comunicar com você, tá? Por carta, por internet, por e-mail, né? Mas temos aqui um novo início, algo que começa aí trazendo um transbordado de alegria e felicidade pra você. Salve o universo. E aí, é hora de você pensar, refletir sobre o que você realmente quer, né? Porque nós temos um seis de espada aqui. Algumas coisas precisarão ser deixadas pra trás, algumas coisas precisarão ser feitas. 19, mais um número 1, e aqui é 10, mais um número 1, já procura lá anjo 111, ele quer falar com você, e aí, e aqui, algumas coisas precisarão ser cortadas. Algumas coisas precisarão ser ressignificadas. Tá? O seis de espada me fala de você precisando dar as costas, pode ser que você vá embora, dê as costas, alguma energia, alguma situação, tá? O apoio aqui fala de, a partir disso, você colher no algo, mas antes de você colher, você precisa cortar, tá? Mas vem aí o início de algo, você começando a construir algo sólido, algo que traz prosperidade, que traz crescimento, tá? Os caminhos estão abertos, façam as suas escolhas, tá? Salve o universo, salve a luz, e aí, anjo 1133 quer falar com vocês também, tá? E aí, nós temos a chave. Essa leitura, ela traz pra você a chave do seu sucesso, a chave pra você construir aquilo que você tanto deseja, tanto almeja. 33, é uma dupla de três, expansões de atividade em dobro, comunicação, né? Acredite na sua força, no seu tamanho, né? Procure prestar atenção em pessoas invejosas, pessoas aí que não se alegram com a sua felicidade, né? desfazes de qualquer fardo, o urso anda aí de pau, né? Alguns fardos, algumas bagagens que você não deseja pra trás, pra que você viva o novo, senão não vai funcionar. E aí, nós temos aqui novidades vindo na sua direção, acredite que você merece 17, né? O 8, deem prosperidade aí nos seus caminhos, né? Acredite em você, te ame, e não tenha medo de deixar bagagens pra trás. Existem bagagens que você vem carregando que não te ajudam ou não te auxiliam em nada, ok? Vamos lá! Salve o tarot da fita energética, salve a energia das ervas, salve a ervas curadoras, ervas de poder, qual é a erva mensagem e a cor mais favorável para sagitarianos e sagitarianas. Uau, eu amei, galera, eu amei. Salve, universo! Pata de vaca, o homem é um ser social por natureza. Saia do casulo e compartilhe seus sentimentos. Caráter fita energético puro, chacrinha, atua segundo chacra, chacrinha, chacrinha, procura usar bastante a cor laranja pra trazer alegria, pra trazer amor, aquele amor mais canal, para trazer criatividade e também, é claro, o laranja, ele traz uma sensação de doçura e prazer em viver. O laranja, ele vai ajudar você a elevar a libido pela vida, ou seja, o prazer de viver. Beijo no coração, namaste, gratidão mais uma vez. Beijo vocês amanhã na live ou na nossa próxima leitura. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e eu quero saber o que vocês acharam nessa leitura. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.